É o mercado de Bandim o maior do país. Envolve grandes interesses econômicos e políticos, contudo carece de condições de higiene e de segurança. Queixas que sempre estiveram na origem das diferentes intervenções da Câmara Municipal de Bissau. O mais importante é o acabamento daquela decisão, porque muitas vezes as decisões não são acompanhadas. Por infelizmente as pessoas estão voltando a desafiar o Estado. Isso mostra a fraqueza do Estado. Intervenções que, porém, foram muitas vezes contra-arrestadas pelas instâncias políticas. Basta recordar que a Câmara Municipal de Bissau foi recentemente desautorizada pelo governo na sua investida contra a ocupação de passeio por parte dos comerciantes ambulantes. Uma forte decisão política que contrariou assim a opinião dos cidadinos de Bissau. Não podemos ter um passeio de mercado com vários comerciantes. Ocupar a passagem não dá, não dá. Dá um bom aspecto mesmo para o país e o mercado. Hoje, o mercado de Bandim, considerado a bolsa de valores da capital guimense, é dominado pelos comerciantes estrangeiros, que geram maior renda das transações comerciais. De mão a mão, graças aos serviços improvisados que dominam o cotidiano do mercado de Bandim, são milhares de francos da FIA que sustentam uma boa parte do mercado financeiro nacional. Bandim é centro de tudo e para todos. Nasce na Câmara, voz da América em Bissau.